Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tô bem? Seguinte meu povo, vamos trocar uma ideia aqui que tá pra começar uma nova temporada dentro da temporada do Atlético. Imagina que a temporada 2021 é uma série e que tem vários capítulos ou temporadas, enfim. O Atlético vai começar a enfrentar os principais times do futebol brasileiro. E sim, estou falando de Flamengo, sim, estou falando de Atlético Mineiro, sim, estou falando de Palmeiras, que vão ser nossos adversários aí no próximo mês, um mês e meio. E vai ser divertido, assim, vai ser divertido. Sei que tem muita gente que tá com receio de pegar esses times com elencos mais caros, tá com receio de pegar esses times que realmente são melhores que o time do Atlético, nenhuma vergonha falar isso. São times com poderio financeiro melhor, são times que, pô, tem capacidade de montar elencos, que, enfim, tem todas as ferramentas pra oferecer mais que o Atlético. A questão é que, pelo menos na minha concepção, o Atleticano, o Atlético, Petralha, Antônio Oliveira, Paulo Autori, todo mundo que tá envolvido no contexto desse clubezinho, que é um clubezinho teimoso, cara. Eles adoram esse tipo de jogo e eu tô super empolgado pra esse jogo no Mineirão, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu vou indicar aqui meus patrocinadores. Patrocinadores, Evolução Pisos, a melhor empresa de pisos de todo o Paraná, de Ponta Grossa, mas atende até Curitiba. Então, liga pra Evolução Pisos, você que está reformando sua casa, você que tá buscando, é uma mudança no seu ambiente, você que trabalha na área de engenharia, você que trabalha na área de arquitetura, você que trabalha na área de construção civil, Evolução Pisos, beleza? Wagner Luiz Guimarães, o seu corretor e consultor imobiliário. Cara, tá com alguma dúvida? Tá querendo investir? Tá querendo mudar de casa? Tá querendo botar seu apartamento pra alugar, sua casa pra vender? Fala com o Wagnerão, que sabe tudo da área. Mais de 12 anos de experiência também na área de investimento, o cara tá fera. Agora também, Instituto Arnubac, mentoria e aulas sobre direito trabalhista, com um dos melhores advogados de Curitiba, que tá buscando ajudar você, estudante de direito, você, profissional que tá entrando no mercado, beleza? Os dados estão aqui embaixo, daqui a pouquinho vai passar a tarde também, vocês têm o contato deles, sigam eles nas redes sociais. Tamo junto e é nóis, bora pro vídeo. Porque, cara, até agora, se me perguntar qual foi o adversário mais difícil que o Atlético pegou na temporada, eu pensaria legal, daria uma analisada em todas as competições que a gente disputou e responderia o Fortaleza. Fortaleza e Red Bull ali na prateleira. A gente já pegou um Grêmio, a gente já pegou um Fluminense, que são adversários mais tradicionais, mas melhor mesmo, pelo futebol que vem jogando, Fortaleza e Red Bull logo embaixo. E o Atlético jogou bem. O Atlético, contra o Fortaleza, talvez tenha feito a sua melhor atuação na temporada. Então é algo pra gente olhar e falar assim, caramba, esse Atlético, ele consegue se virar em contextos mais complicados. E eu acho que ele consegue, sim. Acho que é um Atlético que tem uma capacidade de olhar pra um contexto que você vai pegar um adversário forte e se motivar. Porque é um Atlético que necessariamente ele precisa estar constantemente se provando. Então é um dos primeiros pontos que ser um time fora do mainstream, ser um time fora do hype, fora do eixo, é positivo pra um processo psicológico, sabe? Porque essa necessidade de, a gente é um time competitivo, a gente é um time bom, eles duvidam da gente, mas a gente consegue ir lá e derrotar eles, é algo que eu vejo e percebo dando um brilho no olho de cada um que tá envolvido no projeto Atlético Paranaense. Eu falo dos caras, mas eu falo de mim também, sabe? E quando você vai pegar um Atlético Mineiro, naturalmente você olha, cara, Atlético Mineiro vindo de uma sequência absurda, motivado, Hulk voando, Nátio voando, Zarate voando, Savarino voando, jogo em Belo Horizonte, é um jogo pra gente contar com derrota, né? Se você for fazer, ah, esse jogo Atlético vai ganhar, esse jogo Atlético vai perder, esse jogo Atlético vai empatar, esse jogo é naturalmente uma derrota. Mas eu não consigo não ir confiante pra esses jogos. Eu não consigo não ir confiante pra esses jogos. Não consigo não acreditar que o Antônio vai estudar dia e noite pra pensar uma tática pra anular os principais destaques, as principais qualidades do Galo. Eu não consigo não acreditar que o Pedro Henrique e o Thiago Heleno vão se olhar e vão falar, hoje não vai passar nada. E realmente é difícil passar. Eu não consigo não olhar pra um Licão, pra um Terence, eu não acreditar que os caras vão querer jogar esse jogo. Tudo bem se eles forem poupados, mas se um Carlos Eduardo, se um Cares, se um Canezinho, não vão entrar e vão querer mostrar o valor pro Brasil, mas também pro próprio torcedor do Atlético que tanto questiona eles. Sabe? É uma incapacidade minha. Eu vejo um Atlético e analiso histórico recente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o segundo turno do ano passado, um Atlético que perde ponto contra a Bahia, um Atlético que perde ponto contra a Curitiba, um Atlético que perde ponto, enfim, em jogos mais simples. E o Internacional, vindo de 11 vitórias seguidas, pronto pra ser campeão brasileiro, chega na arena e não consegue ganhar. Sabe? E um, sei lá, um São Paulo brigando pelo título, chega na arena e não consegue ganhar. E um Flamengo que vai jogar na arena e não consegue ganhar. Inclusive perde o jogo. Então, o que eu tô falando pra vocês, às vezes não tem nem lógica isso. Às vezes é a maneira que o time lida. A gente entra na discussão de postura. Ah, mas por que não ter essa postura todos os jogos da temporada? Porque o negócio é você enfrentar o Atlético Mineiro com transmissão pro Brasil inteiro, Outra coisa é você pegar o Maringá. O discurso no vestiário é outro. A concentração é outro. A preeleção é outro. O treinamento é outro. Sabe? E o Atlético, pra se consolidar cada vez mais como um gigante do futebol brasileiro, que realmente é, se tá uma galera que não reconhece o problema dessa galera, mas que realmente é esse gigante do futebol brasileiro, ele tem que começar a tratar esses jogos como essenciais na temporada. Da mesma maneira que é essencial ganhar do Curitiba, é essencial ganhar do Palmeiras. Da mesma maneira que é essencial brigar por Libertadores, é essencial ganhar do Flamengo. Porque te dá mais gás, te dá mais combustível. É o fator novo. É o fator que daqui a pouco os jogadores vão se olhar e vão falar o seguinte, cara, a gente ganhou do Atlético Mineiro fora de casa, não vai ser a LIDU que vai parar a gente na Sul-Americana. A gente competiu contra o Flamengo lá na arena, não vai ser o Palmeiras que vai chegar aqui e vai ganhar. É mexer no psicológico dos jogadores, sabe? E trazendo a discussão pra dentro de campo, é um Atlético Mineiro que já sentiu dificuldade contra o Corinthians, é um Atlético Mineiro que já perdeu pro Fortaleza, é um Atlético Mineiro que sofreu com o Boca, que não é essas Coca-Cola toda. Então, por isso que eu venho batendo com essa tecla há dias atrás. A peça fundamental desse jogo se chama Antônio Oliveira. Se o Antônio traçar uma boa estratégia, e ele tem as peças pra traçar essa boa estratégia, um resultado positivo ou um empate não são impossíveis de conquistar. Não são impossíveis de conquistar. É o duelo do grande time com o grande trabalho. O grande time dos caras, o time que recebeu investimento, o time que é realmente melhor que o Atlético. Eu não tô em nenhum momento aqui pra enganar vocês e falar que o Atlético é do mesmo nível que o Atlético Mineiro. Não é. Mas o trabalho do Atlético Paranense é melhor. O que a comissão técnica do Atlético Paranense faz é melhor. A maneira que o Atlético joga é mais complexa, tem mais padrões, tem mais armas, do que o Atlético Mineiro, que humilha a gente nas individualidades. E detalhe, não é um Atlético Mineiro só de individualidade. Isso a gente tem que botar na ponta do lápis. Mas também não é um Atlético Mineiro que entrega tudo que pode. Isso a gente precisa botar na ponta do lápis também. Então se a gente conseguir ter uma transição forte, tanto com o nosso meio campo, quanto com o nosso ataque, que provavelmente vai ter o retorno do Carlos Eduardo. Se o Nicão conseguir sustentar as bolas no ataque. Se a gente tiver o Terence, pelo menos em alguns minutos, com a capacidade de desequilibrar. Se a gente tiver concentração e sincronia no momento defensivo. Cara, os clean sheets não estão aparecendo. Nesse jogo tem que aparecer. É aquele jogo que até morto aparece pra ver. Não sei se me pararam nessa expressão. Os clean sheets tem que voltar a aparecer. A consistência defensiva tem que voltar a aparecer. Os caras vão engredir a gente. A gente vai ser atacado. Isso é fato. Mas cara, a gente tem que atacar. A gente tem que ser corajoso. Esse jogo eu acho que é um jogo mais de fatores subjetivos, como coragem, como concentração, como tesão mesmo pra jogar, do que alinhamento tático ou técnico. Óbvio, que não deixam de ser importantes em nenhum momento. Se o Marcinho descuidar, o Dodô vai entrar na área e vai cruzar, como fez com o Bahia. Se o Richard, o Eric, o Christian, ou o Cittadini descuidarem, o Hulk vai atrair a defesa, vai começar a trabalhar com essa bola no meio, vai agredir a gente lotado de força física. O Zarat e o Enati vão aparecer na área. Mas eles têm que tomar cuidado também. Com o nosso jogo pelas laterais, com o Nicolas e com o Marcinho. Com o nosso Renato Kaiser incomodando, pressionando. Com as finalizações de longe, o poder criativo do Nicão. Com as transições rápidas do Carlos Eduardo. Com as aparições de Léo Cittadini e Crista. Sabe? Com o nosso jogo aéreo. A gente tem armas também. A gente tem armas também. Então é torcer para esse jogo chegar logo, cara. A gente vai fazer live, a gente vai acompanhar todo esse jogo. Mas eu estou muito mais animado do que desamparado ou desesperado ou imaginando que o Atlético não possa enfrentar esses times. Muito pelo contrário. Acho que o Atlético tem toda a condição. Pode e deve encarar esses times de pôr cabeça em pé, peito estufado. Porque o trabalho que vem sendo feito aqui não é para descredibilizar absolutamente nada do que o Atlético faz. Mas sim para credenciar o Atlético. Beleza. Eles são a primeira prateleira. Mas a segunda prateleira pode ganhar também. Beleza? Beleza. 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 Obrigado.